Música Prefeito Luta Movela Filho está de parabéns, assim como o vereador Diogo, que é quem apoiou, que solicitou e deu as condições para que a gente venha realizar aqui um grande campeonato. Parabenizo a comunidade em nome do Lobão e agradeço a cada um secretário que contribuiu e a cada um vereador que tem dado todo o apoio às secretarias de esporte, cultura, turismo e tudo o exemplo. Parabéns ao Coritiba, parabéns ao Palmeira Torta, parabéns a todos aqueles que participaram e fizeram deste campeonato um brilhante campeonato, que infelizmente só pode ter um campeão, mas felizmente ocorreu tudo dentro da paz, receberam os troféus, a premiação e viva o esporte, viva o povo de Coratá. Mais uma grande copa realizada pela Prefeitura Municipal de Coratá, com o apoio total do Prefeito Luiz da Móvela Filho, o secretário Erinaldo. Hoje foi o dia do povoado de São Francisco. E neste povoado temos o vereador Diogo e o Antônio Viana como grandes representantes. Foi uma grande final, tivemos dois times, Palmeira Torta e Curitiba, e Curitiba saiu vencedor. Meus parabéns! Campeão! Campeão! Campeão!